Eu falei que esse clara é bem diferente, mas... Não, é sério, eu falei... Obrigado. Planta, já... Não, planta não, planta não. O... Ode está do miojo? Portinha, 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 portinha! Estrupa, estrupa! Estrupa! Não, planta, GD, eu não consigo você. Agora só marca, só marca, me dele. Fica aí, GD. Ali, porta da Dega, a Dega. Subiu em cima, vai subir lá, vai subir lá. Bicheiro. Café, café. Meu Deus. Ai, 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 ai! Vai subir. Vai subir. Peda, peda! Vai! Pronta! Boa! Boa! Bata para a Dega. Início da rodada. Eu vou usar do mercado. Uhuuu! Pera, onde que eu vou o Rick vai atrás? Aqui tuuuuuto! Valeu, me deixou red. Eu tô Rafael! Eu o quê? Eu nem peguei faca, eu tô de arma na mão. Hum, não sei não. Seu nome. Eu morro. Ah, adriu. Tira da puta. Eu tô red mesmo. Fedeu, bê. Ah, tá meado, tá meado, tá meado aí. Eu não vou nada. Eu tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Foda? Ah! Sai! Já planta, já planta, já planta. Já planta, já planta, já planta Rafael. Planta não, planta GDL, planta GDL. Vai GDL, aí, aí planta aí. Plantada, plantada, plantada. Não, planta não, planta não. Vai GDL, corre GDL, corre GDL. Vai, vai, volta, 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 GDL. Meu Deus, o Rick... Caralho! Ah, tá. Isso? Ternube. Vem. Vem, aparelho, aparelho, aparelho! A equipe Alpha venceu. F.O.D.A. Não, é F.O.D.A. Trás, S.E. Vai GDL, parada mesmo. Blutta! Espirar... Trás, Errolhos! Editar... 진obois, emasceram os grandes Reykj fofoscitos. meu Deus meu multe véi meu multe aonde véi? fala que morreu porra tá plantando véi muito lento ah meu multe véi caralho eu atirando o cara eu atirando o cara não saiu o multe coisa errada, coisa errada esse bicho, esse papel tem um papel aqui com a minha dedinha caralho véi, eu não gosto de marcar vocês vão lá com uma marca double-doll meu Deus lhe disse ela vou matando marca double-doll que eu vou adega vai se f***r, seu bicho cara tá aqui comigo ninguém liga, tamara que morre caralho, tem duas comigo subindo no hotel capete vai um p'lá, fica só eu e o GDL que nóis é f***a que nóis é f***a que nóis é DL fala com aí ah lá, tô falando o GDL é mitão fica aí, tá bom, vai subir Beleza, tem outra aqui, é toda nossa, não tá dando pra mim não, eu tô de alta, tá Tá nas costas, nas costas, plantou, plantou, vem, fica você, não, fica você, não, vai, vai daquele, go, 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 vai, vem, 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 caralho Bora, vamos pegar esse cara agora Vamo lá gente, o Rick não tá segurando a tela, ser noob Não, relax, relax, acho que eu vou cuidar do Bodó e da Integra, relax Pelo amor, amor Chovendo eu não consigo jogar, não consigo jogar, com meu vals e pés fica marrom no vals Cala a boca, cala a boca, cala a boca Oi? Tem Tem até um miado ali também Tem isso aí, velho, eu quero ver os passos aqui Tô ligado os passos, tô ligado os passos aqui na sua cabeça Olha isso aí É o que? Pera aí, pera aí Eita Tomei de descer Tô tomar de descer, fica caladinho Tomei de descer? Mata, deixa eu matar aí Ah tá Quase Ele tá bugando, cheia da puta Ele tá bugando Ele tá bugando Ele tá bugando Escadão Corta Vai então, ó O cara tá bugando Eu vou lá fazer atrás dele, deixa ele vim Ué Tá com medo, cuzão? Tô sim Meu, não tô rolando nada Tobodó 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 Já come, já come Já come, já come, Godi Alguém, ele tem descerda Aí, então Cara, canto Esquerda, abaixo Drega Godi, você tem que pensar Caralho Caralho O cara chama isso É maluco já Ele tá Tava Início da rodada Tira em mim Tem que ganhar, vim Troca comigo, Rick Mete o pé pra lá Rick, não tá segurando Noob Ai, eu tô bugacindo lá Ai, eu tô bugacindo mais Eu caí do teste? Não. Passou do bodó. Passou do bodó. Não tem não. Segura ele. Olha isso, velho. Vai avançar. Dois da nega. Caralho. Eu tô bugado demais. Eu tô bugado demais. Tá na caixa. Tá na caixa do bodó. Tá na caixa do bodó. Vai, Rafael. Tô até lá. Ele tá nessa caixa aí. Tô até lá no do bodó. Ele não tá do bodó não. Ele não tá do bodó não. Marca aí, Tchero. Marca aí, Tchero. Marca aí. Tá na caixa do bodó. Tá na caixa do bodó. Tá na caixa do bodó. Eu tô sendo fácil, velho. Caminhado. Pera aí, 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 pera aí. Não vai, não dá cara. Não vai não, não vai não, não vai não. Calma aí, carai, cala a boca. Caraca, gominha do cão, come. Tá espetando... Passa, velho. De madeira. De madeira lá embaixo, na caixa. Barrinho. Aí. Ah, cachorro. Valeu. Tá lá no escadão, tá lá no escadão. Tá bugando, 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 bugando. Eu vou, eu vou dar volta, eu vou dar bala. Sai, sai. Deixa lá, ele tá bugando, Gideon. Não dá, God. God, não dá cara. Só chamando a atenção dele. Só chamando. Ele saiu, ele saiu, ele saiu, saiu do bug. Ele saiu do bug. Pera aí, pera aí dele, pera aí. Já sei, já sei. Vai dentro. Abre aí, graças, pega... Só chamando a agredia, polícia, só chamando a agredira. Nãe hacker, a agredira. Temos que não foi porque, uma ceime no lugar é que não ganhou. Vem para o mínimo estar morto a ará. Temos não há um沒事 practice. Tem, assistência... … ...